Eu pedi ao procurador para colocar até um sinal lá perto da minha casa e ter partido toda hora, até hoje não fui atendida não. É, tá difícil né, não tá acontecendo nada né Clarice? Não tá acontecendo nada, é luz apagada nos postes, não tá acontecendo nada, não mudou nada, pelo contrário, piorou. A verdade é uma só, e a gente que anda pela cidade de Itaperuma constata isso né, a cidade está muito suja, aí vão dizer, vão dizer que a cidade está muito suja porque choveu muito, gente, choveu, tem que limpar, a cidade está muito suja, é barro, areia, terra, da enxurrada acumulada em toda a cidade, e a cidade está também muito escura, nem luz de Natal a gente vê nessa cidade, nem em Natal. E nem luz no esporte, a gente liga lá para a empresa e fala que não vai por luz não, que não receberam. Quem, quem, quem não recebeu? A empresa de luz, Alisson. A empresa que faz a manutenção da iluminação pública? É. Olha, mas não recebeu como? Se a prefeitura faturou mais de 2 milhões de reais só com contribuição de iluminação pública? 2 milhões e 20 mil reais só de janeiro a setembro. Como é que não tem dinheiro para pagar a empresa, gente? Como que a empresa não foi paga? Como que a empresa não recebeu? Onde que enfiaram esse dinheiro? São 2 milhões! Não são 200 mil! Dois milhões! Você pode falar disso? Você pode passar na rua em casa à noite e ver que escuridão que está? Não, vários pontos da cidade, completamente às escuras. E agora você me vem com essa aí, que você ligou para a empresa que faz a manutenção e eles disseram que não tem como trocar a lâmpada porque a prefeitura não pagou, porque eles não receberam. Isso é um absurdo. Com a fortuna que a prefeitura faturou, 2 milhões de reais, mais de 2 milhões de reais só em contribuição de iluminação pública? Era para essa cidade estar cheia de luz. Agora era um Natal, então? Era para estar um festival de luzes de Natal piscando no centro dessa cidade. Deu até para fazer ornamentação de Natal em todos os bairros. São dois milhões, pessoal! Dois milhões! Exato! Itapirura não existe no mapa mais não, gente! Acabou! Tá difícil, hein? Acabou! Tá muito difícil! Então tá bom, Adilson Ribeiro! Boa tarde para você! Para você também! Tudo de bom! Loteamento São Manuel, eu já falei aqui, Clarice, e vou repetir. Não adianta porque a prefeitura não fez até hoje. Esse grupo que está aí, está no poder desde que o loteamento São Manuel foi loteado, tá? Desde que os lotes foram vendidos, não fizeram nada até hoje e não vão fazer nunca. O único jeito é entrar na justiça contra a prefeitura por calote, calote, porque o povo pagou pelos lotes, pagou seus impostos e não recebeu as obras pelas quais pagou. Então tem que entrar no Ministério Público com uma ação popular, uma ação no Ministério Público, para que o Ministério Público obrigue a prefeitura a fazer as obras que tem que ser feitas lá. Porque tem que ser feitas, porque o dinheiro já apareceu, o povo já pagou seus impostos, o povo não pode levar mais esse calote. Povo do São Manuel, entra no Ministério Público contra a prefeitura, vocês foram lesados, vocês foram enrolados, estão sendo enrolados, entrem no Ministério Público contra a prefeitura, então vocês vão morrer na lamba aí nesse lugar. Entendeu? É verdade. Eu estou aqui, estou vendo a situação. Falou então, Clarice, um abraço. Então tá, Clarice, um abraço pra você. E tomara que o problema da saúde realmente melhore. Um abraço, querida. É o que ela falou. Tchau, tchau. Os vereadores estão elogiando a Secretaria de Saúde, mas elogiar como? Elogiar por quê? Elogiar pra quê? O que melhorou na área da saúde? Se as pessoas não conseguem pegar os seus remédios nem com ordem judicial. Se falta médico, se falta consulta, se falta remédio, se as pessoas têm que passar a noite inteira na fila pra pegar uma ficha e muitas das vezes, e em muitos dos casos, não conseguem pegar. O que que melhorou? Onde melhorou? Por favor, vereadores. Vamos ver isso direitinho aí, né? Doido. Bom, alô? 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 Oi, é do programa Adilson Ribeiro? Vamos lá, vamos lá. Vamos pro ar. Que o povo fala, hein? Que o povo tem voz. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem é que tá falando? É o Luciano. Fala, Luciano. O que que você manda? Alô? Oi, Luciano. O que que tá acontecendo? Não, fala. Tá falando sobre o negócio da água aí, pô. Você não pega por causa da água. Aqui na seate, em Rio, eu mandei até... Sim. Ô, Luciano. Oi? Me ouça só pelo telefone. Abaixa o som do computador, porque senão embola. Abaixa o som do computador e me ouça só pelo telefone. Tá bom. Tá bom? Eu tenho denúncia, rapaz. Aqui na seate, em Rio, a Batista, aqui do lado. O Flávio, qualquer chuvinho de água, para aqui, rapaz. Aqui vai reduzindo minha garagem. Fica feia. Oi? Tem água parada na frente da sua casa, é isso? Isso. Água da chuva ainda? É, água da chuva. Para ali, fica parada, parada, um tempão ali, você é cheio de areia, é de areia, de puleiro. A água, água da chuva ainda não escoou? Aí, frente do César, em frente do lado em Rio e Batista, o teatro. Certo. É, 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 qual o nome da sua rua? Paulino Gomes de Oliveira. Paulino Gomes de Oliveira. Ô, produção, dá uma canetinha aí, uma canetinha. Oi? Paulino Gomes de Oliveira, qual o número da sua casa? 162. 162. Eu vou aí ainda hoje fazer uma reportagem, ok? Tá, a água já está até baixou, porque a areia, o cano está saindo, ela está toda entupida, o goleiro está todo entupido. É, né? O que a gente quiser, ela enche rapidinho. É, Paulino... É. Paulino... Paulino de Oliveira. Paulino quem? Gomes de Oliveira. Gomes? Gomes. Paulino Gomes de Oliveira. É. Ok. Gomes? Ok. Paulino Gomes de Oliveira. Ok. Então, o número da sua casa, qual é? 162. Lá tem que ir batir certo. Do lado da igreja Batista. 162. 162. Ao lado... Ao lado da igreja... Da igreja Batista. Inclusive, inclusive, até o... A rua do próprio prefeito, mas o prefeito sai do piso, nem que o põe na vareira. É mesmo, rapaz? A rua do Panelão. É, a rua do Panelão, ali no mercado do Panelão. O prefeito mora na rua do Panelão? É. Alfredão rima com Panelão, mas rima também com Buracão. Isso. É. O negócio tá feio, velho. O negócio tá feio. Falou, então, ô Luciano? O chão de um pouquinho, já acorde, mas o garoto acaba na garagem. É mesmo? Não precisa ser... Não precisa ser chuma forte. Não precisa. Juvique, dá eixo, cheio de areia e coelho. Qualquer chuvinha. Não precisa ser chum. Não precisa ser chum. Não precisa ser chum. Caramba. Eu te mostro um documento aqui, rapaz, o que fez, poder só assinar, fazer esse... Levar direto pro prefeito, fazer o protocolo, botar lá, poder fazer. Viu? Uhum. Ok. Então tá, tá dado o recado? Se a situação não melhorar, você torna a me ligar e eu vou ver se vou aí fazer uma reportagem, tá bom? Ok. Vai, vai. Falou, Luciano. E volta também aqui no assunto dos corveiros que estão sem receber. Os corveiros? Quem tá sem receber? Ah, sem receber. Sem receber, sem receber. O pessoal tá sem receber, vai estar recalhando o meu aqui. Quem? Quem que tá sem receber? O pessoal da cidade escolar. Ah, se os... Os combistas? É. Estão sem receber, a prefeitura não pagou ainda não? Ah, acho que não, acho que não. Ele falou que não. É mesmo? Bom, se tiver algum combista nos assistindo aí, né, dá uma ligadinha pra cá, 99601-1115, pra gente saber disso aí, pô. O Natal tá chegando e os caras com o salário atrasado? O que que é isso? Não pode? Vou ver. Vou ver com ele direitinho que falo o Z. Então tá bom. Falou então, Luciano. Um abraço. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Fica com Deus também. Gente, atenção, hein? Muita atenção. Super oferta do site eletrocenter.com.br pra você aproveitar agora. É... Entre aí no site www.eletrocenter.com.br pra você aproveitar. Depurador de ar sugar. 80 centímetros de R$ 228,00. R$ 228,00 é o preço dele. Preço no site da eletrocenter.com.br. Porque nas outras lojas aí custa mais de R$ 300,00. Lá você compra por R$ 228,00. Mas hoje, se você entrar agora no site da eletrocenter.com.br, você já entra economizando R$ 29,00. O preço do sugar, do depurador de ar sugar, cai de R$ 228,00 para R$ 199,00. Ótimo presente de Natal. Olha aí. Sua esposa vai ficar feliz da vida. O ar da cozinha vai ficar mais puro. A cozinha vai ficar mais limpa. Os azulejos e as paredes não ficarão mais engordurados. Com um depurador de ar sugar. Cai de R$ 228,00 para apenas R$ 199,00. Se você entrar agora no site da eletrocenter.com.br, é o site eletrocenter.com.br. Ah, mas veja bem. Esse valor de R$ 199,00, você pode dividir em nove prestaçõezinhas, nove parcelinhas de R$ 22,11,00. É sem juros. Ok? Entre agora no site eletrocenter.com.br e aproveite, tá? Sugar, depurador de ar sugar, de R$ 228,00 por apenas R$ 199,00. E se você quiser, você pode parcelar esse preçinho e pagar nove prestaçõezinhas de R$ 22,11,00. Mas quer mais? Tem mais. Tem mais. Se você quiser pagar à vista no boleto bancário, o preço despenca de R$ 228,00 para apenas R$ 179,10. Olha que beleza. A vista no boleto bancário, o preço despenca de R$ 228,00 para apenas R$ 179,10, mas isso é só no site eletrocenter.com.br. Entre agora no site eletrocenter.com.br. Ok? Aproveite mais esta super oferta da eletrocenter.com.br. Lembrando que comprando no site da eletrocenter.com.br. Presta atenção, hein? Isso é muito importante. Comprando no site da eletrocenter.com.br.com.br. Você de Itaperuna, comprando até as 10 horas da manhã, recebe a sua compra no mesmo dia. E se comprar após as 10 horas da manhã, você recebe a sua compra no dia seguinte. Sem falta. Olha que beleza. Então, perde tempo não? Aproveite esta e muitas outras ofertas que você só encontra no site eletrocenter.com.br. Muito bem, vamos aos comentários postados aqui no blog do Adilson Ribeiro. Domingo, 13h30. Acidente na rotatória próximo à UPA. Deixa casal de irmãos feridos. Tem um comentário aqui do Tiago. Nossa, era minha prima grávida e o marido dela que estavam no carro. Fiquei sabendo agora do acidente, pois sou do Rio. E pelo que fiquei sabendo, o rapaz da moto olhou para duas meninas que estavam em outra moto. E ele acabou não vendo o carro parado e acabou batendo. Aquela história. Se isso é verdade, o cara vem na moto, duas menininhas bonitinhas ali. Ai, 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 po! Ai, ai, oi, 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 po! Quando vê, porque ali na rotatória, quem vem lá do Surubi, pela Avenida Deputado Curi Pilar, ali não é Presidente Dutra. Presidente Dutra é a partir da rotatória. Até chegar na rotatória é a Avenida Deputado Curi Pilar. Quem vem lá de onde faz exame de motorista, lá do Poço Fundo, quem chega ali tem que parar, porque a preferência é de quem está na rotatória. Quem está vindo lá da deputada Carlos Pinto Filho, que é a avenida do supermercado Fluminense. Quem vem de Muriaé, quem vem de Retiro, quem vem do Fluminense, tem preferência para passar direto. Quem vem da Cori Pilar, deputado Cori Pilar, que é ali a avenida da UPA, da Assembleia de Deus, foi para lá recentemente, tem que parar, tem uma plaquinha de pago, lá no canto, uma plaquinha muito pequenininha, muito escondidinha, tem muito mato, atrapalha a visão, mas a pessoa tem que parar. Acho que nem precisaria de uma placa, o motorista que realmente tirou carteira mesmo, na boa, na vera, ele sabe dessas coisas. Então o motorista, o que aconteceu? Viam os dois carros, o Fiat e a motinha cinquentinha. Quando chegou ali, o carro parou, porque tem que parar para dar a preferência para quem está vindo lá do lado do Fluminense. O cara da moto, segundo relato aqui, eu já tinha ouvido isso também, vinha atrás, foi lá, o pessoal da moto ao lado, oi, tudo bem? Nesse oi, tudo bem? O carro parou e ele bateu na traseira do carro. Se isso foi verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Mas a verdade é que bateu. Tem a foto aí no blog da traseira do carro amassada. Está tudo aí. Acertei no blog aí. Muito bem. Mas todo mundo está bem. Isso é o que importa. E acidentes acontecem, seja por imprudência ou não. Acontecem por acaso também. Nem sempre por imprudência, por falha mecânica também. Mas uma cidade bem sinalizada ajuda a diminuir. Muito bem. Outro comentário aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui é da promoção. A nova promoção do Marcelo Filé Barateiro. Está aí no blog do Adilson Ribeiro agora, valendo um velocípede. É uma motoca. Motoca é...